E eu que caí com essa menina numa partida de EFF E eu não sabia se ela tava tossindo ou tava com um bezerro dentro dela Oi gente, ó, der a vida nessa partida, tá ligado? Eu não quero perder ponto não Oi vida, nossa, é uma saudade de jogar com você Ai, eu tô com saudade Você é o Gordela? Tá com o trator dentro do corpo, hein? Vida, você tá bem? Eu tô meio gripadinha